Bora lá, fundador da FTX vai à corte por suposta violação da condicional aí e pode voltar à prisão. Vai voltar à prisão? É lógico que não, né? Mas a galera está em cima, deve estar querendo mais dinheiro, né? Claro, esse é o cara que deu dinheiro, só de fiança pagou meio bilhão. É meio bilhão, só de fiança. O dinheiro do povo, claro, né? Que agora é dele. E está aí, né? Parece que ele fez uma violaçãozinha. O que é que ele fez? Foi numa festinha por aí, né? Para violar a condicional, né? E está lá. Está provavelmente aí, né? Monitorado e tudo mais, né? Tem ali as medidas que ele precisa cumprir, né? Exemplo, restrição de liberdade, entre outras coisas. Ele não pode fazer. Parece que ele andou aí, ah, que coisa eu pago, né? O povo gosta de dinheiro, o povo não quer me ver ferrado. O povo quer meu dinheiro, quer dinheiro, né? O dinheiro que eu peguei do povo. É basicamente isso que ele anda pensando. Foi fazendo algumas coisinhas por aí. E está aí, violou aí o acordo da fiança. E agora compareceu, vai ter que comparecer aí para poder explicar para o juiz o motivo pelo qual ele violou, se ele está pensando que é brincadeira, né? Provavelmente o juiz vai lascar ele de mais fiança ou, dependendo dessa violação, ele vai voltar para o Chilindró. Para quem não lembra quem é esse personagem, esse personagem é o cara responsável por aquele desastre do mês 11 de 2022, né? A plataforma de investimento FTX e seu token nativo FTT, que entrou em desastre global, depois das sacanagens reveladas e um quebra-quebra rolando internamente na plataforma com o dinheiro dos clientes. É isso, é uma notícia negativa, tá? Essa notícia, porque o projeto está falando, não, vamos reviver. O projeto aqui vai reviver, gente. Aqui vamos voltar, vamos reviver, vamos reabrir. É, eu sei que o cara não é mais dono, dizem por aí, né, que ele não é mais dono nem nada, porém, mesmo assim, notícias dele acabam impactando o projeto e a plataforma. Até o próximo.